Eu acho que eu não joguei, não. Abisso. Construir construções que... Acabou-se. Eita, bicho, ele tá um pouco alto, hein? Ah, não gostaria de comprar um pacote. Não, não quero nem saber. É, se bem que eu devia ter comprado. Olha, ele gostando de coco. Pacote inicial, vou comprar. Vamos ver se é Robux. É Robux, né? Eu tô com... É, não quero saber, não. Não quero escolher nada, gente. Eu quero só jogar. Time Blue. Que isso? É um jogo de tiro no Minecraft. Olha. Efeitos sonoros bons, hein? Contra a baixa. Como tem que tá o FPS aqui? 500 FPS, mas parece que não tá, não, viu? Tá bom, vai. Vamos lá. Como é que a gente não pega um hack? Se não serve o vazio. Ah, eita. Cara, é de captura e bandeira. Captura e bandeira. Não dá pra subir, mano. Como é que sobe? E aí, jogo? Oxi. Oxi, jogo. Começamos bem. Eu construo? Ah. Brincada. É verdade. Aqui. Tá bom. Tá bom, vai. Deixa eu pegar de volta. Vou pegar de volta, né? Esse aqui é o 3. Peguei de volta. Tá tendo uma quebra-pau aqui, filho. Ah, mano. Tem que construir. Tá parecendo Fortnite agora? Tá tendo tiroteio ali. Vamos lá. A C tá pegando fogo ali, ó. K.O. O que foi o Saramandalinho que eu matei? Ué, cadê a C? Ah, tá aqui embaixo, mano. Eu passei do lugar. É embaixo? Tomara que eu não tenho que ir construindo toda hora, porque senão eu tô ferrado. Ué. Ai, caraca, velho. Tá. Vamos ver aqui. Ah, não. Olha isso aqui. Cara, aqui é inviável pra mim. Quem me conhece sabe. Isso aqui já... Já perdeu 500 pontos só. Cadê o C? Nem sei onde tá o C, mano. Ah, tá aqui em cima. Nossa. É Minecraft. Tem que pensar em construir e ainda atirar. Eu já sou... Eita, bingo. Acho que eu já sou muito ruim. Mano, o que aconteceu? Por que eu não vi a C? Toma aí, Leandro. E aí, como é que faz agora? Tá, vamos dar a volta aqui. Dar a volta. Dar a volta. Não, mas... Só tenho dois... Ai, caramba. Tá. Por que eu não tô conseguindo pegar os blocos? Mano, não dá, velho. Ah, que ódio. Mano, sério. Eu já, ó... Já fiquei com um pouco de ódio ali. Fiquei três dias construindo pra cima. E não encontrei a C. Mano, onde é que eles estão, cara? Deixa eu ver. Isso aqui é de cair. É de cair. Mano, eles estão em algum lugar aqui que eu não tô vendo. Será que tem algum lugar pra entrar? Ah, aqui, ó. Aqui fui eu? Caraca, viu? Pronto. Pronto. Pronto, viu? Caramba, essa letra C. Ninguém tá conseguindo fazer ponto, tá vendo? A C, não tá? Cadê a A? Um, por exemplo. Cadê a A? A A é ali, será? A é ali? A C tá aqui. E a B? Mano, tô muito perdido, cara. Deixa eu só fazer um contraste aqui. Ah, tá. Ah, do meu time. Desculpa aí. Tá, como é que faz? Tá, não. Isso aqui é de... É de se curar, mano. Nossa, velho. Sério. A mão pra fazer o Alt F4 tá tremendo. Foi o Adriano, né? Ó, o Adriano! Indigou esse jogo. Ó. Ó lá, ó lá, o cara. Ó lá, ó lá. Vou nem falar nada, hein, Sala Mandarim. Mano, por que a letra C tá aqui? Como é que é? É pra ficar aqui, gente? É aqui? Ah, do meu time. Desculpa. Será que é aqui? Ó, o verde abacate ali. O controle do mouse aqui tá perfeito, hein? Oxe. Tocou musiquinha. Caraca, velho. Mas, mano, eu juro. Eu tô indo só pelo tiro, porque eu não tô entendendo. Parece que a ceia é naquele quadradinho ali. Não tô entendendo. Mano, não tô entendendo como é que pontua. Ai, caraca. Ai, mano. Mano, e tem oito minutos ainda. Eu não vou aguentar até o final, não. Eu não vou aguentar mesmo. Na sua base tem um túnel e você entra... Vai dar direto na... Grenade! Take over! Caramba, 25, maluco. Ah, mano. Pera um pouquinho. Última tentativa. Última tentativa. O Salamandarinho falou que tem um tunho. Um tunho aqui. Vamos ver esse túnel. É aqui? Não? É ali? É aqui? Hum, vamos ver. Nossa, velho. Olha isso. O reiki falou que esse jogo é pra PC. Eu não sabia, não, que era só pra PC. Ah, sim. Aleluia. Vai daí. Mó trabalho pra chegar aqui. Caraca. Os caras quebraram em cima. Gente, sério. Eu não tô entendendo como que só tem AC. Salve, galerinha que tá chegando. Salve. Ué, mano. Eu não entendi. Por que só tem AC? Cadê o lugar de entrar? É aqui? É aqui. E eu já tô chegando de novo. Quero só ver o que vai acontecer agora. Quero só ver. Ouvi alguém aqui? Ou tô doido? Ah. Toma aí. Ai, meu Deus. Sai. Caramba, mano. Nossa, mó quebra-pau da bexiga. Agora que a gente entendeu como é que funciona. Mas o jogo é confuso, hein, mano. Se não fosse o Salamandainho pra me falar que tem um túnel na minha base, eu tava até agora tentando quebrar lá. Meu filho, vamos ajudar? Vamos? Vamos ajudar? Pra lá, viu? Vamos ajudar? Obrigado. Meu filho, você tá com uma shotgun. Ninguém atira de shotgun do outro planeta, viu? Olha lá. Caramba. Caramba. O que é isso que eu fiz? Ai, apertei o botão errado. Construir ao invés de... Os caras mirando. Os caras mirando, hein? Que aí, ô? Ó, os caras podem chegar pelo lado aqui. Cuidado, hein? Cuidado. João Birraindeiro. Ai, caramba. Ó, os caras aqui em cima. Ajuda. Sobe. Meu Deus. Tem um buraco. Como é que tem esse buraco aí, gente? O que é isso, cara? Tá fazendo um totô aí? Acabou a pilha. Acabou a pilha. Ah, agora o jogo ficou bom. Agora o jogo ficou bom. Vai daqui, Minecraft. Agora que eu vi, a gente também quebra os blocos. Eu vi isso agora, gente. Oxi. Que tiro foi esse? Entendeu a piada? Entendeu a referência? Que tiro foi esse? Eu tô achando o mouse um pouco bruto, mano. Nossa, ele tá no mínimo aqui, mano. Tudo bem. Vamos lá, vai. Mano, falta quatro minutos. Eu vou terminar ainda. Eu vou terminar essa partida, gente. A gente vai trocar aí. A gente vai trocar aí. Ah, que é isso? Calma, mano. Calma, calma. Calma. Calma, porque o coração tá... Cadê, gente? Ali. O coração tá meio que parando ali, hein? Galerinha nova, nunca se esqueça de... Mentira, que eu tomei dano. Ah! Não sei que tinha tomado banho. Banho. Tomado banho. Tomado dano. Como troca personagem? Mano, eu não sei como é que troca, não. Eu não sei nem como troca de arma aqui. Não sei, não. A não ser que você esteja falando de avatar, né? Se for o avatar, o bonequinho aí. Exclamação, boneco. Exclamação, avatar. Qualquer coisa. Do que você tá falando? Sempre que vocês quiserem saber o nome do jogo, gente, não precisa perguntar no chat. É só você ir lá no perfil da pessoa que tá jogando, que lá mostra. Não precisa perguntar. Porque às vezes a gente fala o nome, às vezes não dá pra entender porque é em inglês. Mano, eu não consigo chegar mais lá. Tem uns caras camperando. Eu não consigo mais chegar lá, não, mano. Mas peraí. É... Ali. Tô me acostumando já. Ó, os caras tão... Ah, mano. Não dá pra chegar mais lá, mano. Não dá. The books on the table. The teams on the table. Tá difícil chegar lá, mano. Mas eu já sei o que vou fazer. Já sei o que vou fazer, já. Já sei. Ai, já sei. Porque não dá pra chegar lá. Tá mó quebra-pó ali. Que de buenas. Matou o cara, velho. Peraí. Nossa. Ó o cara ali. Tinha um cara ali embaixo. Tinha um cara ali embaixo, hein. Olha lá. Falei, ó. Daniel Wildson. Tá camperando embaixo da C. Fih da mãe. Ele vai como pegar já. Já era, mano. Já era. Cadê as... Ali. Nossa. Vamos tentar, né, mano. Os caras tão camperando ali, velho. Tá very difícil, galera. Tá pinga. Dei uma corrida aqui que eu não consegui parar. Hihi. Michael Jackson, ó. Hihi. Calma, calma, calma. Com calma. Vamos agir com a razão. Agir com a razão. Agir com a razão. Agir com a razão. Nossa. Very sensation. Deixa quebrar o negócio aqui, velho. Quebrar o negócio aqui. Que aí, ô. Com calma, com calma. Com calma. Very calm, hein. Nossa. O cara tá com uma metralhadora aqui. 300 milhões de tiros por lá. Não, mano. Galera, falta 50 segundos. Você acha que rola alguma coisa aqui ainda? Vai. Mano, tá mó barulho ali. Tá, não? Tá muito alto o jogo, gente. Vai pra vocês. Corre, corre. 30 segundos. Caraca, velho. Ai, quase eu caí na... Quase. Os caras fecharam o caminho da... Caramba, tô meio um susto agora. Tinha um cara ali, mano. Tinha um cara ali, hein. Ó. Tinha um cara aqui, ó. Vamos lá. Vamos causar discórdia ali. Momentos finais. Ah, já acabou. Time over. Nossa. Cheguei na casa do outro time. Não acabou o time, não, mano. Pô, não acabou o time. É, não acabou o time. É que eu falei em português. Não acabou o time, gente. Não acabou o time. Caramba. Bela hora pra... Bela hora pra acabar. Tá no Mawad. Beleza. Bom, galera. Não acaba, mano. Não acaba. Tô no overtime. Que isso, mano? Que isso, cara? Meu Deus do céu. É por isso que a gente tá perdendo, ó. É por isso que a gente tá perdendo. Porque tem gente que não quer ganhar. A gente perde porque tem gente que não quer ganhar, às vezes. Olha lá. Tá explicado o porquê. Pra fazer o quê? Vamos lá, né? Bom, gente. Aumentou mais o tempo aqui. É o seguinte. Pra mim, já deu o jogo. Já perdi a paciência, já. Então... Sei lá se o jogo é bom. Não sei. Tem uma outra torre. Eu não entendi muito bem, não, gente. Não entendi muito bem. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, valeu.